E aí rapaziada, firmeza? Estamos juntos na área, Capitão Caverna, mais uma vez trazendo um vídeo super insano. E desta vez a gente vai estar fazendo o Merger, só que desta vez, repito, é para trajes, galera. Exatamente um método inovador, muito insano, muito top e infelizmente só dá por enquanto para o PS4, tá galera? Porque a gente vai necessitar aí da ajuda de um amigo, de confiança, ok? Ou então, se você já tiver um segundo PS4, um segundo console, você pode fazer altos trajes e combinações insanas, ok? Quero dar os créditos todos aqui para o meu parceiro Enoch do canal EM Glitz, porque esses métodos é sempre ele que traz aí para a gente com muita categoria o Enoch. E um abraço parceiro, tamo junto, beleza? Bom galera, prestem atenção que no primeiro slot eu coloquei ali o traje do Tron, qualquer traje do Tron para a gente estar bugando. O que a gente vai fazer aqui é colocar no segundo slot uma calça, tá? Que vocês queiram aí com qualquer cor, com crachá da IA, se tiver cinturão bugado, se tiver uma luva também, tá galera? Pode colocar as camisas lá de corrida e salvem no segundo slot, ok? Vamos precisar também da máscara do Krampus, que é justamente para passar aí o cinturão, tá? E as luvas, ok galera? Da mesma cor que a gente quer. Então, o que é que eu faço aqui depois disso? Tá galera? Agora, eu vou colocar um paraquedas e para isso, para que tudo dê certo, para que a gente bugue as luvas certinha, tá? A gente tem que colocar o paraqueda padrão, tá? Se o primeiro slot lá, tá galera, com o Tron já tivesse com um colete bugado, pegaria também por causa deste paraqueda aqui, ok? No segundo slot, ok? No segundo traje. Feito isso, tá galera? Já deu a bolinha carregando no canto inferior direito, que é muito importante nesse tipo de situação que a gente está fazendo. A gente vai apertar Options, GTA Online. A gente vai estar vindo aqui em Comandos, tá? E vamos estar vindo aqui, ó, Placar de Líderes. E vamos clicar aqui, ó, no primeiro aqui em cima, que é o IGN Crew, tá? Visualizar membros. Clique em qualquer jogador aí, para que dê aquela opção da gente estar juntando a sessão dele de jogo, ó. Vou clicar nesse aqui, ó, juntar-se ao jogo. Eu vou confirmar, tá galera? Está solicitando ali informações. Confirmo, a gente sobe para as nuvens. Assim que tiver a palavra, tá galera? Carregando no canto inferior direito ali, ó, o amigo ou o segundo console já pode logar, ó. Bem agora, tá vendo? Então, o amigo já logou, tá galera? E aí, vai para a parte dele aí. Ele tem que fazer, tá galera? Todo o tutorial aqui, tá? Se ele não tiver feito o tutorial ainda na sua conta, vai ter que fazer lá, é, Frank e Lamar, salvar lá na casa do Franklin, para tudo dar certo. Aí, vem para o modo história, cria uma sessão de convite, tá ok? E aí, ele já chega aqui na sessão. Chegando na sessão, galera, o que ele vai fazer? Ele vai estar com o traje inicial, certo? Bom, então, o que ele vai fazer aqui? Ele vai abrir o menu de interação, ok? Ele vai clicar agora para colocar o primeiro traje, que é o traje do Tron, tá galera? Como eu disse, pode ser qualquer traje do Tron que vai bugar meia na canela, com luvas, enfim. Então, aqui ó, ele clica no primeiro traje, que é o Tron, ok? Vem aqui agora em acessórios, coloca primeiro qualquer óculos aí, tá galera? É só para forçar mesmo o save. Coloque aí qualquer óculos, tá? E coloquem o paraquedas, ative o paraquedas, ó. Ativou o paraquedas, ok? Esperem aí, no canto inferior direito, a bolinha amarela carregar ali, ó. Tá? Carregou, galera? Beleza. Apertem seta para baixo e veem no personagem do Franklin ou do Mark ou do Lester, do Franklin, qualquer personagem do história aí, tá galera? Cliquem para sair para o modo história, tá? Chegou no modo história, o que o amigo vai fazer? Olha só. O amigo ou outro console, tá galera? Ele vai me avisar, tá? E eu vou logar novamente, ó. No modo história, eu vou logar agora, ó. Loguei, ok? Já estou na minha câmera. Eu voltei para aquela parte, tá galera? Às vezes pode demorar aqui até dar um alerta para a gente ou às vezes não, tá? Para mim demorou aqui uns três minutos. Deu este alerta, tá galera? Eu confirmo este alerta, tá? E aí a gente vai procurar qualquer jogador que esteja jogando em uma sessão pública aí ou qualquer uma, tá galera? E vão clicar para entrar várias vezes, tá galera? Umas três, quatro vezes. Porque assim que chegar aqui no modo história, a gente de cara tem que receber o alerta para a gente entrar na sessão do amigo, ó. Eu clico para entrar, tá? Ou do amigo ou qualquer jogador, beleza? Pode dar também uma mensagem falando aí, um alerta falando que a sessão é de convite, não tem problema. É só confirmar que vai jogar a gente para outra sessão. Cheguei aqui. Eu vou passivar porque eu estou em uma sessão pública, ok? E aqui galera, o que eu vou estar fazendo? Vou estar vindo aqui em inventário, vou comprar algumas munições, tá ok? Vou retirar aqui o paraquedas, ok? Vamos estar retirando aí o paraquedas e vamos estar retirando também a máscara do Krampus. Eu indico aí a idiondo, tá galera? Deu a bolinha carregando ali no canto inferior direito, então mesma coisa. Apertem, seta para baixo, tá? Vem aqui no personagem do Franklin, tá? E vamos estar indo para o modo história novamente. Muito simples e muito fácil e dá para fazer altos trajes, super transados. Tá galera? Cheguei aqui, galera. O que eu vou fazer? Eu vou fechar o meu aplicativo. Fechei? O amigo já pode logar pela última vez aí. Tá galera? E aí ele cria uma nova sessão de convite. E aí, assim que ele chegar, quem vai salvar é ele. Beleza? O traje. Então já vai se inscrevendo aí, se você não é inscrito no canal Capitão Caverna. E acione o sino para receberem todas as notificações e não perder nenhum conteúdo. É, sempre quando houver aí lives, vídeos novos, você será notificado em primeira mão. Bom, o amigo já chegou aqui galera e olha só que insano, cara. É muito insano, tá? Olha só. Pegou o sapato do tron branco, porque o meu que estava lá, primeiramente, era um sapato do tron vermelho. Tá? Pegou o cinturão, a calça meia canela e pegou também galera, olha só, as luvas. Olha que insano de motocross. Galera, dá para fazer com qualquer traje de corpo inteiro, dá para fazer com essas roupas aí de motocross, bugando calça meia na canela. Se vocês tiverem cinturão bugando aí, bugado nas calças, tá galera, que vocês querem passar, vai passar também com este método. Eu já trouxe aqui um método antigamente de estar colocando cinturão em qualquer traje. Beleza galera? Eu vou deixar o link aí abaixo para vocês que ainda não sabem colocar o cinturão em qualquer traje aí, ok? Então galera, mais uma vez, eu peço somente o like de vocês, que é para estar fortalecendo cada vez mais o nosso canal e estar divulgando aí pelo mundo afora, ok? Se inscrevam também na nossa comunidade lá na PSN, já somos 3.100, quase 3.200 seguidores, companheiros, tá galera? É isso aí, e tamo junto sempre, ok? E a qualquer hora, a qualquer momento, que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima rapaziada. Valeu demais galera! Tamo junto! Tchau! 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 Tchau!